Eu sou o Legendre, sou da Cobra Cidade da Vence de São Paulo mesmo. Tenho que participar desse evento maravilhoso, embora a fila no dia tenha sido um pouquinho complicado. O negócio está indo nés, a gente parece que o Sérgio Amadeu, o APA, o Gilberto Gil esteve aí também. E o bagulho está show, show de bola mesmo. E eu vim aqui mesmo para ver os Playstation 3 rodando Linux, a favor do software livre aí, todo mundo. E é isso aí, espero ver muito mais coisas aí.